Você que como eu é um fã aficionado pelo Chaves, com certeza você já sabia disso. Mas muita gente não sabe que esse produto que aparece nessa cena aqui... É um produto muito antigo, Silvo! Tá aí o seu Madruga experimentando o Silvo, que foi criado em 1930. Ele é um polidor, um limpador de objetos de metal, em especial a prata, como a gente viu aí nesse episódio do Chaves. Que ele vai pra Acapulco, quando a Chiquinha ganha o sorteio. O Silvo é fabricado pela empresa holandesa Rekt Benkaiser. E tem como suas concorrentes a Procter & Gamble, que é a P&G, e também a Unilever. Além do polidor Silvo, o grupo Rekt tem muitas outras marcas famosas no seu portfólio. Como a Veja, Lufthal, Vênish, Sustagem, Bom Ar. Cara, tem muita coisa. Realmente, valeu a curiosidade. O grupo é gigante.